Esse é um evento do Departamento de Psicanálise, organizado pelo seu Conselho de Direção. Nós estamos... é uma noite de debates, nós vamos conversar, e estamos comemorando, finalmente, temos traduções do Freud diretamente, do alemão, para o português. Nossa língua, a língua portuguesa, ou melhor, a portuguesa brasileira, como o próprio Paulo César chama, ganha muito com isso. Todos ganhamos. Finalmente, podemos ler Freud em português sem os enormes problemas de uma tradução da tradução. O debate dessa noite é de extrema importância para o Departamento, pois a obra de Freud é o nosso eixo e a nossa referência. Nossa transmissão é pautada na sua leitura sistemática, pois, a nosso ver, não há psicanálise e nem psicanalista sem a imersão na obra de Freud. Em 1908, o Freud disse, num prólogo, a segunda edição da Interpretação dos Sonhos, que muitas vezes se sentiu desorientado ou ainda se extraviou, foi sempre a Interpretação dos Sonhos que retornou ele ao caminho, que devolveu a confiança em si mesmo. Hoje, a gente pode dizer que é o conjunto do texto freudiano que nos devolve a confiança. A obra de Freud é um clássico ao qual sempre retornamos e é nossa ancoragem fundamental. Por que ler os clássicos? Pergunta o italiano Ítalo Calvino. E responde, melhor ler que não ler. E segue dizendo que toda a releitura de um clássico é uma leitura de descoberta como a primeira. A obra de Freud é um clássico, obra aberta, obra teórica, e isso implica enorme dificuldade e complexidade de tradução. Ainda na Interpretação dos Sonhos, numa nota de rodapé de 1909, o Freud, falando da dificuldade da tradução dos livros de sonhos, em geral dos livros orientais de sonho, ele acrescenta que este livro da Interpretação dos Sonhos não poderia ser traduzido. Ele se retrata depois, em 1930, porque já havia traduções, mas, num primeiro momento, ele achou que a tradução do sonho de uma língua para outra seria impossível. Sabemos que as traduções definem escolas ou, no mínimo, partem de uma compreensão da psicanálise. E essa é a nossa intenção hoje. Saber das intenções do tradutor. Ouvir e conversar com o nosso convidado, Paulo César de Souza, germanista, traduz o Freud há quantos anos, Paulo César? Desde 1985? Não, não. De forma sistemática ou contínua, desde 90 e poucos. Está bom, está bom. 93, 4. No momento, ele é tradutor das obras completas de Freud, que a Companhia das Letras acaba de lançar. Depois da sua fala, a Noemi Moritz-Kon, membro do departamento, vai fazer uma interlocução. Ela vai levantar a bola para, então, a gente abrir o debate com o auditório. Eu sou a Cida Idar, represento o Conselho de Direção do departamento, e vou coordenar o trabalho essa noite. Nós teremos a oportunidade de escutar o Paulo César, expor as razões e caminhos para as escolhas que fez de tradução. Sabemos que há questões a serem discutidas, sabemos que ele é um tradutor, que afirma que um clássico nunca tem uma tradução definitiva. Então, acho que nós temos tudo para uma ótima conversa. Vamos começar. Bom, eu devo dizer que eu, primeiro que eu fiquei surpreso quando vi esse convite, bonito convite, com esse título, porque eu havia apenas, eu imaginava que era uma conversa, e não preparei nada. Isso é lisonjeiro, traduzir Freud por Paulo César de Souza. Muito bonito e lisonjeiro, mas é um tanto formal. Realmente fiquei surpreso. É um prazer estar aqui, e é compreensível o interesse que vocês têm por essas... Não esperou-se tanto tempo para uma edição de Freud no Brasil. É natural e é bem-vindo que seja discutido, que seja também questionado esse trabalho. Bom, esse livro, este livro que está sendo relançado simultaneamente aos três primeiros volumes das obras de Freud, foi minha tese de doutorado em literatura alemã, na USP, defendida em 96. Em 98, foi publicada, a tese foi publicada pela editora Ática. E agora, então, é reeditada. Eu fiz praticamente o mesmo tempo. Algumas coisinhas, alguns erros. Tinha uma coisa absurda que dizia que Madame Curie foi a descobrir os raios-x. Imagine, foi um alemão, justamente, Feuerencken. No entanto, passou pela banca dos cinco doutores, um dos quais alemão. Mas é assim mesmo. E coisas assim a gente pôde eliminar nessa edição. E escrevi um novo, um prefácio, situando. Então, eu escrevi isso 15 anos atrás. 15 anos atrás. E vivo em Salvador, quietinho no meu canto, traduzindo Nietzsche e Freud. Não circulo, como me perguntou a Noemi, eu não circulo, não costumo debater em meios psicanalíticos. Isso é uma obra de um germanista. De alguém, como eu digo aqui no prefácio, que escrevi para todos os volumes, de alguém que se aproximou de Freud pela via da linguagem e da literatura. Isso eu falei na sociedade no sábado, foi uma coisa apenas celebrativa, a Noemi foi e me disse, lá no SESI não vai ser assim, não, nós vamos questionar. Foi uma coisa, mais uma celebração, mas eu disse o seguinte, entre outras contas, historiei um pouco, falei de como surgiu essa, como nasceu a ideia, a concepção dessas obras completas, e disse que as pessoas com frequência acham que o tradutor é um grande conhecedor da obra do autor que traduz. Mas isso não corresponde exatamente aos fatos, porque o tradutor, ele faz uma espécie de microleitura. ele pega cada frase e procura recriar, na chamada língua de chegada, com o máximo de precisão, de beleza, procura reproduzir o impacto, digamos, cognitivo e estético do original. Ele não faz macroleituras, porque, digamos, o campo semântico, a extensão de sentidos da palavra, do verbo ler, é bem maior do que traduzir. Leitura pode ser a mais elementar e a mais profunda e abrangente. Então, com frequência, as pessoas esperam do tradutor que seja um conhecedor que faça uma leitura aprofundada daquele autor que traduz. Isso, muitas vezes, não acontece. Eu sou, como disse, um germanista. Eu receio que... Talvez eu venha a decepcionar a minha perguntadeira. Talvez eu não me mostre um respondedor à altura. Talvez eu passe a refletir mais. Pois é. Eu me pergunto como poderia começar. Eu pensei em ler aqui, porque parece que a opção terminológica, como se diz, mais discutida, é o fato de eu ter utilizado o instinto para a tripe e não a pulsão. Então, eu pensei em ler o trecho que fala disso, que tenta justificar isso, como início de conversa. Estaria bem assim? O que vocês acham? Está ok. Tripe, instinct, pulsion. Os títulos dos capítulos têm o termo original, depois a versão inglesa da standard e a versão francesa em seguida. Da palavra tripe, de tripe podemos dizer que é o mais central dos termos psicanalíticos. E é na sua tradução que as edições inglesa e francesa divergem diametralmente, chegando a constituir duas linhagens teóricas distintas. porque eu, nesse livro, eu tomei dez termos, que seriam os mais controversos, na tradução de Freud, e procurei analisar os dez a partir das edições standard inglesa, que é a mais influente, e da nova edição francesa, que é a mais ambiciosa, a edição coordenada dirigida por Jean Laplanche. Então, na tradução de Tripe, as edições inglesa e francesa divergem diametralmente. Para muitos críticos, a opção de Stretcher, o editor da standard inglesa, por instinto, foi sua decisão mais desastrosa, pois implicaria uma inadmissível biologização da psicanálise. Todos os críticos de língua inglesa citados até o momento, cito alguns aqui, foram de opinião que drive seria uma escolha mais acertada. No prefácio geral à standard, Stretcher reservou mais de uma página para justificar instinct, já rebatendo a proposta de drive. Ele afirma que essa não é uma palavra utilizada na língua inglesa, e que a maioria dos críticos se deixou influenciar por sua, deles, familiaridade com a língua alemã, pois trip e drive têm a mesma origem, são etimologicamente aparentados. Stretcher diz, Freud usou a palavra trip para cobrir uma variedade de conceitos diferentes, não sendo tarefa, ele diz, de modo que não é tarefa do tradutor diferenciar esses usos, diz ele. Isso deve ser deixado para o leitor, contanto que o original seja sempre vertido pela mesma palavra inglesa. A única coisa racional a fazer nesses casos, ele conclui, parece-me ser escolher uma palavra obviamente vaga e indeterminada e ater-se a ela, daí minha escolha de instinto. Ele reconhece ainda uma pequena complicação, entre aspas, no fato de Freud empregar também instinct, em alemão. mas isso ocorreria apenas uma meia dúzia de vezes e sempre, talvez, diz ele, no sentido de instinto de animais. Fecha aspas. Ele chamará a atenção para esses casos em notas de rodapé. Essa posição de Stretcher representou uma mudança em relação ao glossário de Jones. É um glossário bem anterior, década, já nem lembro mais, década de 20 ou 30, onde nesse glossário se oferece impulse, impulso, como alternativa para instinct conforme o contexto disse lá. A oscilação entre um e outro termo era comum nas versões inglesas anteriores à standard. O vocábulo alemão, sendo bastante corrente, tem uma notória polissemia. Em geral, pode ser traduzido por impulso, ímpeto, inclinação, propensão, propulsão, pressão, movimento, vontade e, em botânica, por broto, rebento. O verbo do qual ele deriva, Tryben, é usado em muitas situações coloquiais. Entre os seus sentidos estão impelir, mover, empurrar, enxotar, conduzir, estimular, animar, ocupar-se de ou dedicar-se a algo, fazer, ter relação sexual, brotar, germinar. Todos esses sentidos, esse verbo. Pode ser substantivado, como todo verbo alemão, e tomar um sentido diferente do substantivo cognato. Assim, das Tryben significa a agitação, a maquinação. Ele pode fazer parte de compostos, como é usual em alemão. Trybstoff, é o combustível, é o material que impele. Trybhaus, estufa. Portanto, sua latitude semântica é maior que a de drive, o suposto equivalente inglês. Não surpreende que Freud tenha se referido a tryb como uma palavra que muitas línguas modernas nos invejam. Tanto mais que ele soube tirar partido dessa riqueza de sentidos, assim como da natural capacidade de formar compostos notórias no alemão. De maneira a tornar a tradução consistente do termo, nos usos substantivos e atributivos que ele deu algo muito improvável em torno do qual dificilmente chegará a haver consenso. A principal crítica à aversão por instinto foi encampada e elaborada por teóricos franceses da psicanálise. As primeiras traduções francesas feitas enquanto Freud vivia e acompanhadas por ele recorriam ao vocábulo tradicional sem maior discussão. A partir de Jacques Lacan e principalmente com o vocabulário da psicanálise de Laplanche e Pontalice difundiu-se a alternativa Pilsion que aos poucos foi sendo adotada em outras línguas neolatinas. Na edição italiana de Musate e Boringieri na nova edição casteliana de Etieveri nas traduções catalãs e entre psicanalistas brasileiros. A nota de Stretch acabou tendo efeito inverso ao pretendido que ele pretendia esclarecer das suas coisas ao apontar as ocasiões em que Freud usava instinct segundo ele sempre talvez se que eu chamo atenção para esse talvez no sentido de animais ele abriu o caminho para que os intérpretes estabelecessem uma distinção nítida e absoluta no texto freudiano entre o uso de Tripp e o de instinct o talvez foi esquecido e passou-se a ver na pulsão o conceito freudiano por excelência aquele que define o humano simbólico objeto da psicanálise por oposição ao instintivo animal objeto da biologia tal distinção que se tornou quase um lugar comum nos cursos de psicologia e psicanálise baseia-se é minha impressão numa leitura simplificada da letra freudiana entre aspas e do próprio texto base do homo natura isso é uma expressão de Nietzsche em Além do Bem do Mal tomemos o verbete pulsão do vocabulário de Laplanche e Pontalice que contém a síntese mais acatada desse argumento ele constata de início a existência dos dois termos em alemão instinct e trip este de ascendência germânica aquele latina instinct designaria algo com finalidade precisa e que teria objeto e meta fixos enquanto trip conforme sua etimologia que nós vimos né tribe em francês seria pulsé os autores lembram denota uma orientação geral e abre aspas sublinha o caráter irreprimível da pulsé fecha aspas podendo variar de meta e de objeto Laplanche e Pontalice reconhecem que alguns autores alemães parecem usar os termos indistintamente mas este não seria o caso de Freud quando ele fala de instinct dizem eles pretende pretende qualificar um comportamento animal hereditário próprio de uma espécie pré-formado entre aspas em seu desenvolvimento e adaptado a seu objeto em suma na acepção mais comum e estrita do termo quando se fala do instinto migratório de certas aves por exemplo já o TRIB inequivocamente humano é um abre aspas um conceito limite entre o somático e o psíquico o representante psíquico dos estímulos oriundos do interior do corpo e que atingem a alma nas palavras do próprio Freud talvez o conceito de instinto vigente já na época de Freud não fosse tão limitado como creem Laplanche e Pontalice estudiosos do comportamento animal etologistas como Conrad Lorenz questionavam a estreita noção comum de instinto já na década de 1920 isso é algo a ser checado de toda forma não é a linha de argumento que seguimos limitando-nos ao terreno da filologia podemos verificar primeiro se etimologicamente a palavra instinto não permitiria um sentido mais generoso e até que ponto instinto se diferencia de tribe para os falantes e escreventes do alemão em segundo lugar é preciso checar os trechos onde Freud usa instinto para ver se efetivamente ele faz uma diferenciação tão nítida como se crê segundo o dicionário etimológico da língua portuguesa de Antenor nascentes instinto descende do latim instinto instigação e o verbo instigare significa aguilhoar estimular outro dicionário etimológico do português José Pedro Machado dá instigação excitação impulso para instinto exemplificando com uma frase do século 16 se não houvera instinto do céu que movera espíritos fora impossível haver nenhum sisudo que se sujeitara a tamanha carga portanto o sentido original é concreto picada aguilhoada ao entender instigação como um processo interior já o fazemos em linguagem figurada como explicita o Lalande no vocabulário da filosofia que foi o modelo para o vocabulário da psicanálise ele disse vou falar logo em português a palavra francesa vem do latim instinto que propriamente há o sentido de aguilhão picada sem sentido transportado ordinariamente normalmente por analogia do físico para o moral aliás essa é a origem de todas parece ser a origem de todo conceito de toda abstração a metáfora se dá como um transporte um traslado do sentido físico para o teórico moral ou filosófico prosseguindo no alemão culto sempre houve a incorporação de palavras gregas e latinas na verdade o próprio vocabulário filosófico alemão foi calcado no latim foi praticamente criado por christian wolf na primeira metade do século 18 sim é surpreendente a gente saber disso que o alemão ainda no século 18 foi recusado a censura o sensor né recusou a autorização para publicar um tratado de lógica porque considerava-se que temas filosóficos não podiam ser tratados em língua alemã esse homem christian wolf que criou praticamente o vocabulário filosófico alemão baseado no latim então palavras como begriff sat aufgabe beschreibung surgiram como traduções dele para respectivamente a primeira begriff notio né noção preproposizio sat proposição aufgabe problema descriptio beschreibung né e assim por diante mas ocorreu também que palavras germânicas de sentido análogo continuassem vivas a maioria dos termos estrangeiros no alemão é claramente percebida como não alemã havendo dicionários próprios para defini-las e dar seus equivalentes nativos é uma peculiaridade a gente entra numa livraria ou numa biblioteca alemã encontra os chamados fremde vertebrica que são os dicionários de estrangeirismos não sei dessas principais línguas europeias acho que nenhuma outra tem tem isso em inglês francês italiano espanhol não tem disso né eles tem essa distinção sempre presente fazerem léxicos com essas palavras com os equivalentes em germânico né instinkt foi adotado durante o século XVIII e passou a fazer parte do vocabulário culto enquanto o vocábulo tradicional popular digamos tribe era e é mais usado coloquialmente então esses dicionários de estrangeirismos apresentam instinkt como sinônimo de natuatrib ou inner tribe né de tribe natural ou interior o dicionário de Gerhard Wary que é o Aurélio alemão oferece as seguintes definições e equivalências para instinkt tribe natural para determinadas maneiras de comportamento no homem e nos animais antribe é uma já é uma outra palavra com um prefixo antribe significaria impulso ímpeto também antribe inconsciente sentimento seguro capacidade de intuição estas são essencialmente as mesmas definições encontradas em léxicos da língua portuguesa para instinto já o tribe compreende as duas primeiras delas que se incluem nos vários sentidos elencados acima ele é claramente o mais amplo dos dois termos o de maior abrangência e ressonância ora buscando-se um equivalente entre aspas assim amplo vago e rico em associações numa língua neolatina o candidato natural seria instinto para a tribe seria e foi no passado quando se traduziam autores alemães que o empregaram bastante como Schopenhauer e Nietzsche o neologismo que se propõe para substituí-lo é mais abstrato e pobre em conotações mais pobre em conotações no entanto parece já haver-se aclimatado à língua francesa encontra-se dicionalizado e deparamos com ele em revistas para o público não especializado eu encontrei numa revista Marie Claire na época que escrevi isso mas não quis colocar o nome num tese de doutorado então só coloquei revistas para o público não especializado talvez porque seria uma forma mais curta de impulsion impulso em francês mas em português a palavra impulsão exprime um conceito limitado à física e em pulsão do latim pulsare bater sacudir daí temos pulso e pulsação e também os termos de astronomia pulsas pulsas e nesse termo pulsão do latim pulsare faltaria faltaria a ideia de ímpeto ou pressão que segundo a etimologia é denotada pelo prefixo in algo que eu não escrevi na época é que em alemão existe o neologismo pulsão também pulsion se pronuncia em alemão é usado apenas para denotar a pulsação eles dão como sinônimo pulschlag quer dizer a batida do pulso se escreve exatamente como em francês muitas palavras em alemão vem do francês entre os dicionários brasileiros o Aurélio traz o verbete mais detalhado sobre instinto na época em que eu escrevi isso não havia ainda o dicionário wise sua primeira definição corresponde a do instinto migratório mencionado acima a segunda está ligada ao inner tribe ao tribe interior de fundo biológico inerente ao homem e aos animais superiores instinto gregário instinto materno mas essa definição nem sempre é distinguível da primeira daquela aqui do instinto migratório por exemplo nem sempre é distinguível pois aqui entra em jogo a delimitação problemática do que é cultural e do que é biológico mas até entra em jogo a própria pertinência dessa delimitação os dois outros sentidos que encontramos no Aurélio são figurados tendência aptidão inata e segura instinto musical por exemplo e intuição inspiração natural espontânea no exemplo que eles dão seu instinto o fez cancelar a viagem o caudas aulete que era o dicionário mais o dicionário mais importante antes do advento do Aurélio o caudas aulete distingue as mesmas acepções de modo um pouco menos preciso é interessante notar que os dicionários alemães consultados vari e dudem trazem as mesmas explicações para o termo com pequenas variações de uso tomar um neologismo prosseguindo com a argumentação tomar um neologismo em detrimento de um velho conhecido entre aspas significa menosprezar as relações associativas entre os termos e a psicanálise como a língua vive de associações os tradutores e comentadores atentam para as relações entre os sintagmas as unidades de análise sintática descuidando daquelas daquelas relações entre os termos considerados fora do discurso porque é a célebre distinção de socir entre relações e associações e o eixo vertical que seria de associações as relações associativas então quando a gente fala uma palavra qualquer se você diz uma palavra a uma pessoa aquela coisa o que é que vem à mente o que é que associa a que aí dá o termo e você vai dizendo o que é que lhe vem à mente relacionado aquilo a tal livre associação um experimento isso lembremos o exemplo de socir das inúmeras associações mentais possíveis despertadas pela palavra ancienman que lhe dá no curso de linguística geral e eu lembro um outro mas não trouxe aqui não trouxe esse livro de Maria Teresa Biedermann que é uma linguística ela dá o exemplo da rede semântica de luz num texto num artigo intitulado a estruturação mental do léxico numa coletânea de linguística um experimento revelador eu acredito seria perguntar a um grupo de pessoas pessoas em geral não estudantes cultos de psicanálise do SEDES seria perguntar a um grupo de pessoas o que lhes evoca o termo instinto e depois fazer o mesmo com pulsão a rede semântica do primeiro termo seria bem mais rica ligando-se aos campos léxicos de impulso sexo ímpeto etc o mesmo não acontecendo com o segundo termo pulsão mas a principal objeção a instinto estaria no próprio uso freudiano do termo segundo vários exegetas é certo que ao menos uma vez ele se refere explicitamente ao instinto dos animais em inibição sintoma e angústia mas as outras passagens onde surge o termo as outras poucas passagens não parecem permitir uma interpretação tão inequívoca como a pretendida assim é no final da sexta parte de O Inconsciente de 1915 em que se lê o conteúdo do ICS do inconsciente pode ser comparado a uma população aborígene da psique se no ser humano existem formações psíquicas herdadas algo análogo ao instinto dos animais então isso constitui o âmago do ICS no caso clínico do homem dos lobos ao considerar a atitude do menino de quatro anos frente a cena primária reativada ele acha difícil não imaginar que alguma espécie de pré-conhecimento não atuasse então no garoto algo semelhante abre aspas ao abrangente conhecimento instintivo dos animais aqui ele usa instintivo em alemão esse elemento instintivo seria o âmago do inconsciente citando Freud ainda uma primitiva atividade do espírito que posteriormente é destronada e recoberta pela razão humana fecha citação no parágrafo seguinte ele afirma estar côncio de que pensamentos como esses abre aspas que acentuam na vida psíquica o fator hereditário adquirido filogeneticamente fecha aspas foram expressos por vários pesquisadores mas ressalta que a psicanálise deve antes penetrar nas camadas do que foi adquirido individualmente ontogeneticamente para só então procurar alcançar vestígios hereditários é com base nesses trechos que Laplanche e Pontalice declaram que para Freud o equivalente as formações psíquicas herdadas não se acha no TRIB mas nos esquemas filogenéticos hereditários a expressão é deles o substantivo esquemas que eles citam de Freud não é usado por Freud aparece na tradução deles que seriam umas fantasias primárias essa nos parece ser uma base muito frágil para estabelecer uma distinção resoluta entre instint e TRIB e para afirmar portanto que o fato de não fazê-lo não fazer essa distinção pode abre aspas introduzir uma confusão entre a teoria freudiana das pulsões e as concepções psicológicas do instinto animal e eliminar o termo que eles usam é estomper eu creio que significa estomper tirar o 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 borrar seria a originalidade da concepção freudiana esses autores concedem admitem que freud jamais explicitou essa oposição mas insistem em vê-la como fundamental ora essas passagens permitem conceber o instintivo como nuclear na psique humana como alicerce do próprio mente psicológico pulsional na terminologia gaulesa mas não como distinto e oposto a este elas pressupõem essas passagens de freud um complexo imbricamento do que seria biológico filogenético e do que seria psicológico individual a argumentação de la planche e pontaliz implica uma ruptura ou cesura entre o que é humano e o que é animal desprezando o que haveria deste naquele um movimento contrário ao ponto de vista essencial da psicanálise de freud que tal como seus antecessores espirituais diretos Schopenhauer e Nietzsche para ficarmos entre os alemães incluía decididamente o homem entre os animais aí coloquei aqui uma nota dizendo que o mesmo ponto de vista foi saborosamente expresso por um amigo homossexual numa ocasião em que lhe perguntei o que achava do termo pulsão ele respondeu pulsão tem os anjos meu querido gente tem instinto isso eu citei essa frase numa entrevista e concedi a folha de São Paulo mas infelizmente só saiu eu não respondi todas as perguntas que o jornalista fez por e-mail e mesmo as que eu respondi só saiu metade havia propagandas imensas de meia página e uma delas era essa essa resposta citando essa frase que é saborosa o que é que eu digo registra o fato da sua homossexualidade coloquei entre parênteses porque é frequente os homossexuais terem uma percepção mais penetrante da sexualidade própria e alheia prosseguindo no texto essa ruptura ruptura entre humano e animal que estaria implícita na utilização de pulsão na distinção resoluta entre pulsão e instinto foi percebida e lamentada por alguns psicanalistas e tradutores franceses como Colette Chilan e Marte Robert que em mais de uma oportunidade questionaram o termo conceito de pulsão aí eu cito aqui dos dois textos a entrevista com Marte Robert em Le Monde de 8 de fevereiro de 1967 foi essa entrevista foi parte da polêmica entre ela e La Planche La Planche porque ela cogitava-se o nome dela para traduzir as obras de Freud na década de 60 já ela era uma germanista conhecida mas La Planche ganhou essa parada e fez e veio a produzir essa edição das obras completas que a gente conhece e Colette Chilan o Réve e Regret sonhos e lamentos na revista francesa de psicanálise na época foi em 88 ao mesmo tempo a argumentação contra instinto tende a ignorar passagens onde Freud usa um e outro termo alternadamente ou sublinha o fundamento biológico de sua conceituação La Planche e Pontalice recordam sofisticamente a diferenciação entre meta objeto e fonte do tribo nos três ensagens de uma teoria da sexualidade e no primeiro dos trabalhos metapsicológicos de 1915 mas esquecem oportunamente a frase inicial dos três ensaios que usa a palavra tribo tanto para seres humanos como para animais que diz o seguinte a primeira frase dos três ensaios a existência de necessidades sexuais no homem e nos animais se expressa na biologia mediante a suposição de um geschlächtstrib de um tribo sexual ignoram também na terceira página do ensaio metapsicológico o ensaio é o primeiro deles que eu traduzo como os instintos e seus destinos eles ignoram eu falo que é a terceira página mas é da edição alemã está no nosso volume 12 esse de capa vermelha um dos três que saíram agora na página seguinte na quarta página desse primeiro ensaio metapsicológico ignoram nessa quarta página a ênfase no pressuposto biológico da análise dos fenômenos psicológicos outra passagem não lembrada e não condizente com o ponto de vista desses autores acha-se no final da quinta parte do ensaio o inconsciente nela Freud adverte que no tocante à distribuição das atividades psíquicas entre os sistemas ICS ICS ele descreve tal como seria na pessoa adulta na qual o ICS abre aspas funciona apenas como estágio da organização mais elevada isto é do CS da consciência e prossegue o conteúdo e as relações desse sistema durante o desenvolvimento individual e a significação bedoiton que tenha nos animais não podem ser deduzidas de nossa descrição devendo ser objetos isso eu digo objetos de uma investigação própria temos aqui portanto uma referência ao ICS como sistema comum a bichos e homens ressalvando autor que o mapeamento feito em o inconsciente não diz respeito a características do sistema durante o crescimento do indivíduo nem a sua importância bedoiton que essa palavra bedoiton em alemão pode significar tanto tem o significado de importância ou de significação significado então não diz respeito nem a característica do sistema durante o crescimento do indivíduo na infância nem a sua importância bedoiton na configuração psíquica dos animais talvez seja lícito afirmar que no fundo é o narcisismo humano a inconsciente vaidade humana nas palavras de Nietzsche que se manifesta na insistência em distinguir peremptoriamente um instinto animal de um tribo humano há um aforismo de Nietzsche intitulado crítica dos animais que Freud provavelmente subscreveria ele diz receio Nietzsche diz receio que os animais vejam o homem como um semelhante que perigosamente perdeu a sadia razão animal como o animal delirante o animal ridente o animal plangente o animal infeliz isso é típico Nietzsche registremos que a palavra alemã que eu verti por delirante vanwitzig é formada de dois substantivos que por acaso ou não por acaso se encontram nos títulos de duas obras conhecidas de Freud o van o delírio e os sonhos na gradiva de Jensen de 1907 e o witz e sua relação com o inconsciente de 1905 a discussão precedente talvez leve à conclusão de que proponho sem reservas o recurso a instinto para verter TRIB na verdade há reservas a fazer tanto no caso de instinto como de pulsão existem ganhos e perdas como é frequente se dizer em matéria de tradução apenas afirmo que neste pulsão neste caso as perdas são maiores que os ganhos e naquele de instinto os ganhos ainda superam as perdas o exame dos textos mostra o uso do termo alemão em sentidos algo diferentes daquele de instinto um exame de outras passagens dos textos de Freud os compostos formados por Freud a partir dele são muitos além de ICH TRIB e TODES TRIB ICH é eu e TOD é morte então TODES TRIB que são os mais conhecidos há entre outros PARCIAL TRIB o TRIB parcial TRIB BESETZUNG BESETZUNG que a gente costuma traduzir por investimento TRIB REITZ em que REITZ significa excitação TRIB CHICKSAL CHICKSAL VESTINO VESTRIB do verbo VESSEN SABER SHALL TRIB SHOWEN é olhar no caso dos dois últimos é maior a dificuldade em recorrer a instinto pois designa o TRIB de saber VESSEN e de olhar SHOWEN a versão inglesa Knowledge Instinct e sobretudo Sculptophilic Instinct são questionáveis o segundo além de ser um neologismo esdrúxulo escoptofílico é equivocado pois se baseia na raiz grega escopt que significa ridicularizar e não na raiz que significa olhar algo que o próprio Stretchy veio a reconhecer depois no obituário que escreveu para Joan Joan Riviere a tradutora e amiga e psicanalista inglesa aqui a versão por impulso seria mais natural o fato é que TRIB cobre os sentidos ou partes dos sentidos de instinto pulsão e ímpeto e por isso uma sugestão sensata seria talvez a de utilizar uma das três palavras segundo o contexto incluindo o original entre colchetes aí eu posso pular aqui um trecho em que eu falo da psicopatologia que Carl Jaspers fala de TRIB dá vários exemplos de TRIB na psicopatologia geral e aqui para uma argumentação mais de natureza mais ampla que é talvez o argumento central desta tese deste livro por isso eu peço a vocês para ler ainda por alguns minutos a objeção que os críticos de língua inglesa fazem a instinta aqueles que eu mencionei no início deriva da constatação de que TRIB é mais ambíguo acontece no entanto que essa ambiguidade ou polissemia não é específica de alguns vocábulos alemães que seriam mais camaleônicos que os seus pares em outras línguas mas decorre de uma característica que se pode chamar de não-isomorfismo léxico a expressão é do linguista John Lyons isto é as palavras ou lexemas tem com frequência denotações algo diferentes em duas línguas dois exemplos comuns são dois exemplos simples as palavras rivière e fleuve significam ambas rio mas a primeira denota um rio que não deságua no mar rivière as palavras inglesas ape e monkey significam macaco em português mas a primeira delas designa primatas no ensaio crítico intitulado colocações certas e erradas na teoria da tradução que eu já mencionei antes aqui na frente aqui nesse livro não agora o linguista romeno Eugênio Cosério se ocupa deste e de outros problemas da tradução por ser tratado de uma abordagem lúcida e elucidativa vamos nela um pouco mais Cosério parte do reconhecimento do fenômeno acima de que os conteúdos de duas línguas frequentemente não se equivalem rivière não corresponde exatamente a rio o verbo to know em inglês pode significar saber ou conhecer e assim por diante mas em geral essa diferença é considerada o maior problema da tradução as pessoas perguntam geralmente como se traduz este ou aquele vocábulo para determinado idioma costuma-se falar de termos intraduzíveis como saudade em português ou esprit em francês ou trip em alemão e vários outros ora observa Cosério na verdade são intraduzíveis neste sentido ele diz quase todas as palavras do léxico primário não terminológico de línguas que não sejam histórica ou culturalmente bastante ligadas e com frequência também dessas eu dou um exemplo a expressão guten Morgen em alemão o significado o significado desse cumprimento o conteúdo dele no interior da língua alemã é boa manhã mas a tradução correta seria bom dia em alemão mas em alemão se diz guten tag que literalmente significa bom dia sendo empregado no horário posterior ou seja os próprios conteúdos linguísticos enquanto tais não são traduzidos e a tradução não ocorre no plano das línguas individuais mas no nível dos textos em que guten tag é um texto a tradução cuida ainda cosério de exprimir o mesmo conteúdo de texto em línguas diferentes como os conteúdos das línguas são diversos mas o conteúdo traduzido tem que ser o mesmo este não pode ser idiomático relativo a uma só língua mas supra idiomático é preciso distinguir argumento cosério três espécies de conteúdo linguístico designação significado e sentido o significado para ele é o conteúdo dado somente por uma determinada língua a designação toca a coisa extra linguística é alcançável apenas mediante significados linguísticos mas não coincide com eles a pouca profundidade da água num rio ou numa praia por exemplo é designada das seguintes formas em alemão espanhol e italiano em alemão se diz rio aqui se pode ficar em pé em espanhol se diz aqui se faz pé aqui se faz pé em italiano qui se toca os significados são diferentes a designação é a mesma quanto ao sentido que é outro conceito do cosério é o conteúdo especial de um texto ou unidade de texto na medida em que não conhecida simplesmente com o significado e a designação mas não precisamos nos ocupar dele mais aqui qual é eu pergunto qual é a tarefa do tradutor então é ele diz reproduzir não o mesmo significado mas a mesma designação e o mesmo sentido com os meios isto é com os significados propriamente de uma outra língua a pergunta a fazer portanto eu digo não é como se traduz este significado desta língua mas sim como se traduz como se denomina a mesma coisa em outra língua na mesma situação o tradutor procede primeiro semasiologicamente ao compreender a designação no texto original e depois onomasiologicamente ao estabelecer a correspondência numa outra língua eu digo entre parênteses que esses palavrões eruditos vem das palavras gregas sema que significa sinal marca e onomasia que significa designação no primeiro estágio o tradutor se comporta como um falante da língua de partida quando este falante compreende decodifica um texto e no segundo como um falante da língua de chegada quando este produz codifica um texto com a diferença única e por outro lado enorme podemos acrescentar de que o conteúdo a ser expresso já foi dado já lhe foi dado inteiramente ao tradutor de modo que a afirmação tantas vezes repetida de que a tradução é impossível impossível aplica-se ao significado enquanto a igualmente repetida constatação da sua possibilidade da tradução diz respeito a designação não tem cabimento falar em impossibilidade já que precisamente os significados não podem ser traduzidos sendo por definição idiomáticos eles podem ser descritos explicados o que é tarefa em princípio dos dicionaristas dos lexicógrafos né a diversidade dos significados não é portanto o maior problema da tradução mas sim diz Cosério o pressuposto dela a condição de sua existência justamente por isso há tradução existe tradução e não mera substituição de expressões eu pulo aqui um trechinho e digo o debate acerca de tripe sugere um paralelo com a nossa saudade é impossível traduzir o seu significado para outra língua mas pode-se transpor a sua designação ela pode ser vertida em alemão por Zensucht que significa algo como mania de ansiar Heimweh que é saudade de casa ou da pátria Nostalgie nostalgia claro etc conforme a situação o fato de não haver um termo alemão que cubra exatamente sua denotação não significa que um alemão seja incapaz de sentir saudade de modo semelhante a não existência de um termo em inglês ou português ou italiano espanhol que equivalha exatamente a tripe não quer dizer que os que usam essas línguas não possam compreender os textos em que esse termo aparece as teorias em que ele desempenha um papel uma analogia finalizando uma analogia para as diferenças entre os termos na psicologia dos afetos pode ser encontrada na divisão do espectro das cores sabe-se que as línguas diferem no vocabulário para as cores em grego há uma só palavra para azul e preto há uma outra cuja tradução pode ser verde ou amarelo em latim não há uma palavra para cinza ou para marrom na língua navajo norte-americana há uma só palavra para azul e verde o russo tem palavras distintas para azul claro e azul escuro e assim por diante no passado se acreditou com base nisso que a percepção das cores varia conforme as culturas hoje sabemos que todas as culturas todos os seres humanos e mesmo alguns não humanos utilizam a mesma paleta para colorir seu mundo citando Stephen Pinker no livro The Language Instinct que saiu em português depois saiu em português pela editora Martins Fontes O Instinto da Linguagem um livro extraordinário muito uma leitura muito enriquecedora mas não há concordância em toda a gama de cores assim também é possível imaginar que o mundo dos sentimentos se divida diferentemente em cada idioma os alemães como vimos tem uma só palavra isso eu vi em outro capítulo aqui tem uma só palavra para medo e angústia e palavras diversas para saudade em suma agora terminando de verdade um dado importante a respeito das palavras mais comuns é não possuírem o que o linguista John Lyons chamou de a single clear cut meaning um sentido único claramente recortado elas se caracterizam pela imprecisão e fluidez de contornos e sua utilização na psicanálise como em qualquer das ciências humanas entre aspas será sempre alvo de controvérsia Freud tinha ciência do maior ou menor grau de incerteza inerente a todo saber a toda ciência o mestre podia se resignar ou dar-se ao luxo da imprecisão mas os discípulos tem maior necessidade de certeza e nitidez daí as querelas infindáveis em torno da terminologia os discípulos escrevem de modo mais terminológico do que o mestre disse um estudioso da linguagem freudiana um alemão então é isso sobre instinto e pulsão que seria mais mas agora podemos conversar obrigado vou usar o meu privilégio de ser a primeira pergunta dele espero que daqui para frente a gente tenha muitas outras perguntas eu comecei o que eu escrevi que muitas questões relativas às suas opções terminológicas ou conceituais poderiam ser imediatamente colocadas porque há anos a gente está acostumado a pensar assim onde está escrito instinto leia pulsão onde está escrito repressão leia recalque é mais ou menos assim que a gente conversa e antes dos colegas trazerem essa questão você já longamente trouxe a sua reflexão e eu não sei o que vocês pensaram mas é uma reflexão mesmo é muito interessante quando você diz que você se aproxima do Freud como um germanista e alguém que vem da linguagem certamente eu não sei se acompanham os meus colegas mas a sua forma de pensar essas questões terminológicas é realmente diferente da de um psicanalista não é? quer dizer é muito impressionante pensar que a sua tradução vem mesmo de uma outra de uma outra linhagem e isso tem a ver com a questão geral que eu gostaria de trazer aqui na verdade eu queria aproveitar essa oportunidade para te perguntar sobre a questão da tua transferência da sua transferência com relação à tradução ao ato de traduzir da tua transferência com relação à figura de Freud a tua transferência com relação à psicanálise à instituição psicanalítica ou às várias instituições psicanalíticas a questão vai direto na questão clínica que é uma associação a gente faz parte de uma associação de psicanalistas que usam o texto freudiano não apenas como estudo deleite como no caso do Brecht o estudo filosófico no caso do Nietzsche mas o texto freudiano é a base do nosso fazer não é a base da nossa clínica então certamente a gente vai ter aqui oportunidade espero do que eu vi sim é muito melhor do que a gente tem até agora na Standard para chegar perto o único prêmio que o Freud recebe em vida todo mundo deve estar sabendo disso é o prêmio Goethe como cientista e literato em igual medida é literato a gente sabe que o Freud deve ser um grande escritor mas para aqueles que não dominam a língua alemã de fato a gente sofre acompanhando os textos da Standard e estou perguntando a questão da sua transferência me parece interessante porque eu andei pesquisando as várias traduções e a gente vê que tem muitas só para a língua portuguesa que a gente já sabe que temos uma questão especial já que a gente jamais teve uma tradução quer dizer começa já da Imago mas não tivemos uma tradução direta do alemão todo mundo sabe que veio do inglês do alemão para o inglês e do inglês para o português mas eu pensei nas várias estratégias editoriais então a gente tem atualmente no Brasil pelo menos do que eu encontrei quatro quatro editoras que se encarregaram do comestício a Imago que é detentora do copyright começou um pouco antes e tem uma postura de um tradutor do alemão também psicanalista o Luiz Hans tem um grupo ao seu redor uma playa de conhecedores e que fazem as suas escolhas conversam das suas escolhas a gente tem LPM que tem acho que dois livros por enquanto mas imagino que serão quatro tem três a LPM não não o Luiz Hans tem inclusive escolha de um eixo diferente o Luiz Hans está aqui eles tem todo o aparato do Sprat eles são detentores desse material todo aí a gente tem LPM com um tradutor também germanista um senhor chamado Renato Ludwig eu não conheço e tem um aparato teórico de psicanalistas a gente tem ainda não saiu mas deve sair no segundo semestre a tradução feita pela Marilene Caroni a psicanalista conhecida e falecida vai sair o luto melancolia e vão sair as novas conferências sobre psicanálise são textos importantes é uma psicanalista acho que ela fez isso por conta própria ela é das primeiras a levantar fazer críticas à nossa tradução a nossa versão acompanhada por você lá na sociedade estamos historiando um pouco isso em 85 aparece um texto dela um texto seu primeiramente depois um texto dela em cima do livro do Betelheim e por fim a sua tradução que eu gostaria que você historiasse um pouco me parece eu sei que fiquei sabendo que você fez uma série de seminários na sociedade de psicanálise teve conversas inclusive com o Renato que é aqui do departamento outras pessoas da época quanto tempo isso uns 20 25 anos atrás não é Paulo? tão velho não você não? não eu pensei que só eu que não era não isso foi em 90 porque eu comecei eu dei início ao doutorado com um projeto sobre Nietzsche sobre a prosa de Nietzsche do qual eu já havia traduzido alguns livros e no meio eu mudei para Freud para desespero inicial do meu orientador mas ele disse você me apresentar um projeto coerente e tal e eu fiz o projeto e tal e ele concordou e depois quando terminou a tese ele disse realmente você fez muito bem em mudar para Freud e tal esses seminários na sociedade de psicanálise foram iniciativa do Luiz Carlos Menezes na época ele era não sei se era diretor científico não lembro direito qual era a função dele mas ele era o que mais se interessava pelo problema da tradução de Freud lá e ele soube do meu trabalho e me propôs isso de fazer um seminário lá e fiz na verdade boa parte talvez a maior parte dessa tese desse livro teve origem ali você falava inclusive lá no sábado na Fuxeretá na Sociedade que o próprio Luiz Carlos fazia parte desses seminários pelo menos algumas vezes ele apareceu ele esteve presente uma vez ou duas não chegou a fazer parte assim depois ele fez creio que ele fez seminários dele mesmo de toda forma essa informação foi em 93 94 porque em 94 eu saí de São Paulo eu vivi aqui entre 87 e 94 em 94 eu fui para Montreal com uma bolsa sanduíche para pesquisar lá na Universidade de Montreal e não voltei mais a viver aqui terminei de escrever a tese em Salvador então de toda forma assim eu fiz esse levantamento mais ou menos para a gente poder pensar as diferentes estratégias editoriais e você a princípio parecia ser digamos um cavaleiro solitário depois eu fiquei sabendo que você tinha uma história depois lá em Salvador não é mal ser cavaleiro solitário para falar a verdade achava bom como é que o negócio não é tão solitário lá em Salvador eu falei que não é mal não sei se é tão solitário eu já não sei mas não me parece uma má escolha as pessoas me perguntam onde eu moro eu moro na rua democrata mas é a antiga rua do hospício e que fica daí as escolhas transferenciais exatamente entre a ladeira dos aflitos e a ladeira da preguiça de modo que eu costumo dizer que minha localização já me define bom mas quando eu voltei a viver em Salvador por razões pessoais enfim também eu já voltei para lá com esse plano de me dedicar de deixar de fazer coisas mais efêmeras de escrever para jornal de fazer coisas de me concentrar nesses dois autores então eu passei a traduzir Nietzsche num ano e Freud no outro ano alternando e os Nietzsche vêm publicando a Maria Emília Bender aqui presente vem publicando meus Nietzsche esse tempo todo foram dez volumes até agora alguns prêmios né bacana teve umzinho para Nietzsche teve um Brecht teve outro e os Freud fui guardando na gaveta quer dizer no HD no computador no disquete depois pendrive etc é isso esperando o momento em que caíssem em domínio público os direitos como eu fazia com Nietzsche Nietzsche já era de domínio público Nietzsche morreu em 1900 Freud dizia-se a Marilene Caroni começou a traduzir na crença de que seriam apenas que entrariam em domínio público 50 anos depois da morte de Freud do autor por isso ela e o Caio Graco anunciaram na época em 85 anunciaram saindo jornal em 85 86 que ela tinha começado a tradução das obras completas né quando eu tinha me mudado para cá no mesmo ano em que eu me mudei em 87 ela veio a falecer eu não a conheci eu lembro no dia que eu trabalhei na Brasiliense durante um ano como assistente do Caio Graco e essa agora esse episódio da crítica foi assim realmente isso tem tem relação faz parte da história dessa dessa edição que o primeiro artigo que eu publiquei na imprensa já era uma crítica à tradução brasileira de Freud intitulava-se Nosso Freud saiu em março de 85 na Folha de São Paulo era uma resenha do Bruno Betelheim Freud alma humana e concluía mostrando alguns problemas alguns sérios problemas na estanda brasileira e dizia que aquilo eu tinha pensado aqui e ali mas tinha um cotejamento sistemático certamente revelaria muitos muito mais absurdos e aí em abril saiu um longo artigo da Marilene Caroni no folhetim num caderno que tinha muito bom da época um longo artigo fazendo isso de modo sistemático o que eu apenas fiz assim coisa ela fez e foi uma série de artigos depois eu reuni esses artigos meus e os dela num livro intitulado Sigmund Freud e o gabinete do doutor Lacan que saiu que parece título de história em quadrinhos que saiu em 89 pela Brasiliense reunindo artigos meus dela e de outros autores estrangeiros também bom então a gente vê que o universo de novas traduções da obra de Freud se abre em iniciativas que trazem marcas diversas de psicanalistas mais ou menos vinculados a instituições de classe de germanistas você e o Renato Svick em trabalhos mais ou menos solitários ou de entrecruzamentos dessas variáveis esses processos diferentes creio eu devem produzir resultados também diferentes com marcas transferenciais também diversas mas eu gostaria de apresentar não sei se as pessoas sabem gostaria de explorar um pouco a gente estava até conversando antes a experiência que está sendo feita na Inglaterra e que a Inglaterra é detetora da Standard Edition do padrão Standard padrão padrão para a gente padrão mesmo e eu achei muito interessante quem foi convidado para fazer a coordenação dessa tradução foi o psicanalista Adam Philips que não fala alemão e a proposta dele foi radical para a editora e a editora aceitou de que ele convidaria tradutores de qualidade evidentemente mas não vinculados a psicanálise não psicanalistas e que a função dele não seria de padronizar ou seja lá na Inglaterra a nova versão dar vozes a muitos Freud quer dizer eles estão acho que uma opção ainda mais radical aqui a gente vai ter quatro possibilidades mas lá essa opção de um psicanalista é oportunidade para a gente ter e depois ele faz uma discussão muito interessante entre monoteísmo e politeísmo ele acredita que como Freud que faz no seu último texto uma crítica a pensar esse deus monoteísta que domina totalmente o discurso ele abre crer que isso pode ser enriquecimento a oportunidade da gente ter muitos Freud você fala de novo Freud você usa essa expressão acho que na introdução de um novo Freud trazido por vocês acho que a gente vai ter muitos novos Freud eu procuro está saindo agora esse novo está na sua introdução aqui sim a gente pode ler desculpa essa casa essa casa aqui você me desculpa mas essa casa nos abre para muitas interpretações eu traduzo o velho Freud mesmo ok seguindo aqui não sei bem o que esses novos Freuds usando a sua expressão da minha maneira farão com a nossa psicanálise mas penso que tudo isso é muito interessante mesmo quer seja para encontrarmos um Freud literário quer seja para que possamos rever certos termos cotidianos que foram tornados conceitos pelos tradutores como você diz na sua crítica por exemplo o Aprecu do Laplanche quer seja para ter uma ciência mesmo das incorreções da tradução de toda forma estamos abertos essas muitas versões de Freud e acho que isso pode fazer com que não assumamos a palavra de Freud como uma palavra sagrada de um Deus único e pode fazer com que as transferências portanto profeta único nem de um profeta único sim sim é bacana que você vem bem acompanhado de um escriba único inclusive foi uma resposta que eu também dei nessa entrevista para a Folha que não saiu ele me perguntou sobre as outras traduções e eu falei e comentei um pouco e disse que acho que é bom que o leitor possa escolher entre várias traduções ou todas elas isso mesmo então creio eu então que com essas muitas delas você disse que não pretende já a tua argumentação é um clássico jamais receberá uma tradução única você introduz dessa maneira e creio que essas transferências mais móveis para aquilo que nos interessa primordialmente que é o fazer clínico acho que vai balançar um pouco as aderências ideológicas no interior do campo psicanalítico acho que essa é uma grande função e acho que se isso acontecer a gente certamente já terá um ganho enorme mas retomando a minha questão inicial gostaria que você historiasse um pouco o seu desejo de traduzir as obras de Freud porque sem diminuir Nietzsche ou Brecht a gente sabe das consequências diferentes basta ver aqui você falou que não vinha dando conferências a respeito de outras traduções embora premiadas mas certamente o seu desejo o seu ímpeto a sua pulsão o seu instinto tradutor vai te dar muita certamente vai dar um impacto no fazer cotidiano dessa turma toda aqui então acho que para a gente essa conversa é absolutamente importante é isso bacana obrigado muito bom a gente faz as coisas aí não imagina que possa ter um efeito a gente faz meio ingenuamente e não imagina que possa despertar tantas tantas questões tantos tantos questionamentos afetos etc isso é muito bom eu fico muito feliz isso é mais para mim é mais gratificante do que claro ouvir isso só foi bacana não sei o que nada disso isso isso é realmente isso é o que estimula mais a gente mesmo saber que pode ter esse efeito fecundante subverteador que ajude a que balance um pouco o hábito tradicional aulas isso é muito gratificante a mim a minha assim deixa eu só fazer um comentário a ideia do nome que você comentou no começo justamente tem a ver com isso é uma tradução é a tradução do Paulo César a nossa ideia tinha a ver com isso com abrir para essa discussão a partir da sua tradução meu interesse por Freud nasceu junto com o interesse pela língua alemã praticamente eu lembro que em agosto de 72 quando eu comecei me inscrevi no curso de alemão no Instituto Goethe de Salvador em agosto de 72 naquele mesmo mês eu comprei a biografia de Jones então esse interesse sempre foi paralelo mas eu confesso que no início eu comecei a estudar alemão enfim eu já tinha conhecimentos alguns bons conhecimentos de inglês francês mas não era eu não sabia exatamente o que fazer com a língua alemã ou o que fazer da vida isso foi aparecendo foi aparecer muito depois inclusive eu fui antes professor de alemão na primeira metade da década de 80 eu ensinei alemão para principiantes no Instituto de Salvador mas aí fui vendo que aquela não era não era a minha vocação não me sentia tão estimulado não era muito bom professor e então comecei e sempre tinha lido muito e não produzia então foi relativamente tarde já com quase 30 anos de idade no início de 85 que eu publiquei que eu comecei a publicar coisas talvez esteja relacionado com a psicanálise que eu fazia na época pois é porque é eu não eu não a pergunta era essa que eu fazia certo certo bom eu jamais saberei se começaria a produzir se não fizesse análise a gente nunca sabe muitas vezes não sabe direito se o efeito foi simplesmente do tempo ou da análise isso é um problema eu havia começado a análise em 81 em 85 eu já já estava cansado já pensei da profissão que era inadequada para mim realmente impossível no meu caso ensinar e tanto que depois quando fiz mestrado depois de doutorado fiz mestrado em história ainda na Bahia e quando fiz mestrado e doutorado não fui pensando em entrar para a universidade foi apenas para no caso do doutorado para receber uma bolsa para escrever um livro não pensava em ensinar sabia que não tinha vocação para isso e via por meus amigos que toma muito tempo é uma coisa não é brincadeira tem que ser uma dedicação muito então eu comecei no início de 85 esse foi o primeiro artigo que eu publiquei nosso Freud a primeira tradução foi de um romance francês Le Diable au Corps de Raymond Radiguer que eu tinha traduzido nove anos antes quando eu tinha vinte anos de idade traduzi esse romance que eu achei maravilhoso me tocou muito e aí traduzi mas sem pensar em publicação que publicar não estava no horizonte do meu do meu horizonte de provinciano baiano não me passou pela cabeça foi para mim e para alguns amigos se lerem nove anos depois em final é que foi publicado eu mandei para Brasiliense e o Caio Graque e o Luiz Schwartz publicaram na coleção Cantadas Literárias O Diabo no Corpo de Raymond Radiguer então 85 foi o ano em que eu comecei a fazer isso mas ainda ensinava em 86 eu saí deixei Salvador e já decidido fui para a Europa para a Itália para estudar italiano achei que seria mais bem recebido em São Paulo sabendo italiano também e fui para Perúdia e na volta encontrei encontrei o Caio Graque na Feira de Livros de Frankfurt e ele me convidou para ser assistente dele o Luiz Schwartz tinha saído da Brasiliense para fundar a editora própria Companhia das Letras encontrei o Luiz também lá na Feira de Frankfurt ele me mostrou as primeiras capas dos livros que iam ser publicados que iam dar início a essa editora Companhia das Letras um empreendimento tão bem sucedido tão importante então quando eu voltei para o Brasil já fui para São Paulo fiquei ainda um pouco em Salvador traduzi a terceira dissertação da Genealogia da Moral de Nietzsche que é o mais psicanalítico a mais psicanalítica das obras de Nietzsche um livro impressionante extraordinário o título desse livro eu acho me parece intercambiável com o do mal estar na civilização ou na cultura como preferirem a Genealogia da Moral poderia se chamar mal estar na civilização e o mal estar poderia se chamar Genealogia da Moral eu acho enfim aí em 87 no início de 87 eu me mudei para São Paulo e passei a trabalhar na Brasileira como editor fiquei lá um ano apenas porque resolvi deixar para trabalhar apenas em casa apenas traduzir saí para traduzir Nietzsche especificamente além do bem do mal propus ao Luiz Schwartz a coleção de obras de Nietzsche e comecei a trabalhar isso foi mais adiante um pouco 90 em 92 começou a sair além do bem do mal mas a minha primeira tradução do alemão foi uma obra de Nietzsche foi o ensaio autobiográfico Eke Romo um livro assombroso também também tem muito de bom Freud a gente sabe dos elogios de Freud a Nietzsche ele em seminários lá nas quartas-feiras ele disse que nenhum que achava que nenhum indivíduo havia se conhecido tão profundamente como Nietzsche e ele discutiu especificamente esses dos primeiros por acaso ou não tão por acaso não sei foram os dois primeiros de Nietzsche que eu traduzi o Esse Homo e Genealogia da Moral foram discutidos por Freud e o grupo das quartas-feiras na casa dele e aí bom o interesse por Freud ah uma coisa importante em 86 enquanto eu fazia psicanálise eu evitava ler Freud eu havia lido Freud na edição da Delta antiga e o que não tinha na Delta em espanhol ah interessante vejam só em 70 vejam só se eu for lembrar em 74 em 74 eu estive no Rio em São Paulo e no Rio eu visitei a editora Imago tinha saído acho que só um ou dois volumes da edição da Standard e eu visitei ela lá na Nossa Senhora de Copacabana o Jaime Salomão me atendeu ficou o coordenador da coleção Pedro Paulo de Sena Madureira que eu queria informações inclusive sobre a biografia que eles vinham anunciando a edição completa da biografia em três volumes do Jones que só foi sair muito tempo depois e sobre a edição ele me garantiu esse coordenador que seriam muito bem cuidados e tal e eu lembro que o volume seguinte que saiu foi de Mal Estar na Civilização no primeiro parágrafo já tinha uma frase que era preciso colocar um não para fazer o sentido que tinha no original pois é então em 74 já tinha esse interesse mas quando eu comecei a fazer análise eu parei achar para não ficar falando de Freud de teoria em vez de mim na sessão mas o meu retorno reencontro com Freud com os textos de Freud se deu em 86 que depois de ficar quatro meses na Itália estudando italiano literatura italiana fiz um curso médio eu fui para Viena e eu esperava ficar só alguns dias lá um fim de semana eu inclusive já tinha obtido os vistos em Roma nas embaixadas da Hungria da Tchecoslováquia e da Polônia para visitar países do leste esses países mas aconteceu que em Viena eu visitei a casa de Freud vi aquela biblioteca que tinha lá à disposição dos visitantes o contato que eu tinha lá uma moça que eu havia conhecido na Praça da Sé em Salvador e que era tradutora estava saindo de férias para Lisboa e me ofereceu o apartamento dela no centro de Viena aí eu fiquei lá um mês e todo dia ia para a casa de Freud para a biblioteca de manhã de bicicleta aí eu almoçava lá no restaurante universitário e de tarde ia para a Biblioteca Nacional Austríaca então foi esse foi o meu reencontro com Freud e ali eu encontrei a bela entrevista que ele concedeu a um jornalista americano né eu encontrei lá na biblioteca dele eu traduzi para o português e mandei para cá para a Folha de São Paulo mas não foi publicado porque depois eu soube que o editor da Ilustrada disse que eu não anexei um bilhete eu não sabia quem era o editor que eu anexei um bilhete então ele não publicou nem o meu artigo era um longo artigo falando de minhas visitas à casa de Freud da relação de Freud com Viena e essa e a tradução dessa linda longa entrevista de Freud ele não publicou depois eu soube porque eu não coloquei junto um bilhete então isso foi veio a ser publicado o meu artigo somente na Folha de São Paulo depois que eu me mudei para cá uma visita à casa de Freud que está também nesse Sigmund Freud e o gabinete do doutor Lacan aí depois daí de 86 eu me mudei para cá eu não parei mais de lidar com os textos de Freud houve essa tradução em 89 análise eu parei aqui depois que eu voltei para Salvador eu voltei a análise ao todo não sei talvez me interesse a informação foram sete anos ao todo de análise três vezes por semana no divã não era sentado na cadeira não é um grande prazer te receber te escutar ouvir a tua argumentação extremamente consistente e dizer que apesar das diferenças acho que o próprio Freud disse que é a diferença que pode nos salvar o efeito vivificante da mistura de substâncias entre diferentes tipos de células então acho que acho que vamos sair todos aqui vivificados aliás muito vivificados bom eu queria dizer que eu gostei muito de algo que está na base da tua escolha da tua argumentação a respeito da continuidade dentro do pensamento freudiano entre o registro biológico orgânico e o psíquico isso é um resgate importantíssimo de ser feito e que de fato sofreu muito com a leitura e a teorização no fundo oriunda dos desenvolvimentos lacanianos são desenvolvimentos importantes dentro do que eles propõem não há dúvida alguma disso contudo é uma há sem dúvida uma imposição de uma interpretação muito específica ao texto freudiano quando se decide por exemplo traduzir por um termo que exclusivamente faça apelo ao caráter simbólico e psíquico da pulsão eu falo pulsão aqui digamos por hábito nós vamos você pode traduzir por tribo mas eu queria falar um pouco do ponto de vista de um psicanalista de alguém que está implicado na formação de psicanalistas sobretudo a parte de uma experiência acho que de dez anos agora enquanto professor aqui da nossa formação uma das responsabilidades que a None trouxe daquele que está nesse lugar é justamente com a formação a gente tem uma atividade clínica nós temos o texto o texto Maktub está escrito aquela coisa referencial com o texto freudiano uma das grandes dificuldades que eu pessoalmente encontro é de tornar o texto freudiano estranho é muito fácil para todo mundo que lê Freud se familiarizar com o texto e digamos ter uma compreensão imediata do que ele está escrevendo uma das grandes dificuldades e das questões importantes para quem está implicado numa formação é justamente cultivar a estranheza do psicanalista em formação com o texto bom nós temos uma discussão que se abre o texto freudiano ele é um texto que ganhou um prêmio literário a escrita freudiana ganhou um prêmio literário mas sempre sofreu de um exíguo reconhecimento nos meios acadêmicos e científicos nos Estados Unidos por exemplo Freud ele entra desde na universidade desde que ele entre pela porta da literatura ele não entra pela porta da medicina ele não entra pela porta da filosofia mais pesada e dura ontológica ele entra pela porta da literatura isso implica que Freud condizentemente com o que a None trouxe a respeito da tradução inglesa agora ele tende a ser traduzido e lido como um texto literário ia provocar associações tal como um texto literário deve provocar nossa experiência enquanto pessoas que estão implicadas na formação infelizmente é uma que não pode se restringir a isso nossa experiência ela exige ela chama um outro aspecto do texto literário que sofreu uma espécie de recalcamento contínuo ao longo da história da psicanálise que é o recalcamento do rigor científico do texto freudiano há aqui uma espécie de ambiguidade no próprio texto na própria escrita de Freud que é a ambiguidade entre uma linguagem natural e uma linguagem científica enquanto escritor de linguagem natural ele é extremamente agradável e convincente enquanto escritor de linguagem científica Freud ele coloca desafios ao leitor bastante complexos pensando um pouco nessa divisão na própria estrutura da escrita freudiana é que bom as funções do texto freudiano elas são muito diversas hoje então uma primeira pergunta e eu gostaria de fazer acho que duas ou três é qual é o leitor da sua tradução qual é o leitor ideal qual é o público alvo uma primeira questão de fato para os psicanalistas voltar a utilizar pulsão aliás voltar a utilizar instinto em vez de tribo significaria dentro da discussão psicanalítica um retrocesso em qual sentido no sentido que instinto na língua portuguesa pelo menos para norma culta não é um termo que se use desligado eventualmente das determinações biológicas de sequências de comportamentos completas sequências completas de comportamento digamos a linguagem natural dentro da cultura brasileira não emprega exatamente instinto para falar uma emoção que não deixa o sujeito parar de pensar em alguma coisa aí vem uma primeira pergunta é a respeito do público-alvo a quem é dirigida essa nova tradução e esse novo velho Freud eu concordo aqui com a sua argumentação de que há uma relação de continuidade em alemão de instinto e tribo concordo também com você com o fato de que tribo é dentro da cultura alemã uma palavra que tem um campo semântico maior inclusive do que é a palavra instinto que tem um emprego em alemão muito mais ligado à academia a minha questão vem na escolha de instinto na origem na linguagem de destino a língua de origem ela tem aí uma diferença presente no texto freudiano entre instinto e tribo não são dois termos indistintos apesar de eles serem interseccionáveis eles não são a mesma coisa a gente pode talvez fazendo uma experiência de retradução em alemão demonstrar que as coisas não são assim tão intercambiáveis entre instinto e tribo por exemplo sou estranho aos ouvidos de um alemão você de um psicanalista alemão se eu falar por exemplo em todos instinto todo esse instinto não funciona ich instinto também tem uma sonoridade esquisita o que acontece então se em português nós traduzimos todo estrei todo estrib e ich tribo por digamos instinto de morte e instinto de ego instinto de eu há problemas aí que para quem está preocupado com o rigor e com a bionivocidade dos conceitos há um problema grave porque nós passamos de um regime de texto que funciona com relações de bionivocidade a cada conceito corresponde uma definição para um regime de texto que volta a funcionar numa plurivocidade ou seja se inflaciona o conjunto de sentidos do vocabulário freudiano de novo e se passa a funcionar com um freud que digamos ele perde mais uma vez a espessura científica a espessura rigorosa do seu texto isso eu entendo que possa ser defensável mas eu só quero sublinhar que isso é problemático então é basicamente isso que eu queria argumentar com você deixa eu ler aqui um parágrafo relativo aos termos técnicos eu digo no tocante aos termos nesse prefácio geral no tocante aos termos considerados técnicos não existe a pretensão de impor as escolhas aqui feitas como se fossem absolutas elas apenas pareceram as menos insatisfatórias para o tradutor e os leitores e psicanalistas que empregam termos diferentes conforme suas diferentes abordagens e percepções da psicanálise devem sentir-se à vontade para conservar suas opções ao ler essas traduções apenas precisarão fazer o pequeno esforço de substituir mentalmente instinto por pulsão instintual por pulsional repressão por recalque ou eu por ego exemplificando no entanto essas palavras são poucas em número bem menor do que geralmente se acredita não existem 700 conceitos psicanalíticos como acredita a Jean Laplanche por exemplo quanto ao rigor científico você disse que não se restringe ao texto literário na verdade eu diria que o texto literário o texto literário de Freud abrange vai além abrange o texto científico uma concepção muito limitadora do que é literatura do que é o texto literário porque justamente ele questionou é um dos textos de uma tradição como Nietzsche e outros que questionam essa essa delimitação essa distinção entre ensaio saber prazer e literatura entre enfim ciência e arte isso isso seria problemático realmente mas eu acho que esse problema está em Freud eu acho que você que a tendência nas últimas décadas e digo últimas décadas porque por exemplo a coisa atual nos Estados Unidos não foi sempre assim já houve época em que a psicanálise era muito difundida nos meios acadêmicos não se limitava a isso é isso é uma coisa de algum tempo pra cá então variou a história da a história da da influência da recepção da psicanálise nos Estados Unidos assim como em outros em todo lugar não foi sempre a mesma esse rigor científico é algo justamente que se questiona em Freud não se sabe exatamente até hoje qual o status da psicanálise então me parece que há uma tendência procurar distinguir maior precisão nos conceitos do que de fato eles permitiriam acho que é uma tendência e isso está relacionado com a terminologização da psicanálise um amigo psicanalista chama isso no caso de pulsão especificamente aliás ele acha que isso é um anacronismo que anacronismo a gente sabe o que é algo que não é mais simples em filmes quando a gente vê num filme da década de 50 um objeto ou um evento que na verdade só aconteceu depois ele acha que pulsão é um exemplo de o conceito de pulsão seria o uso do termo e o conceito a delimitação dos conceitos seria um anacronismo seria retroceder enxergar em Freud esse um entre vários de procurar discernir em Freud dizer já está ali Freud disse isso algo que se desenvolveu depois uma conceituação posterior é a opinião dele desse amigo então eu me pergunto o seguinte essa por exemplo no caso que a gente está discutindo de pulsão isso começou essa palavra começou a ser usada na década de 60 talvez 60 ou 70 enfim antes disso tanto em inglês como em em francês como em inglês em espanhol em italiano esse termo foi traduzido pelo pelo termo tradicional que se usava para traduzir o tribo nessas línguas que era instinto durante séculos pois Freud não foi o primeiro a usar o termo por certo é claro vários outros autores escritores e pensadores usavam antes e Freud acompanhou isso Freud acompanhou essas traduções foram feitas por discípulos e amigos dele e ele tomava parte em decisões de comitês de comissões terminológicas para definir os termos das traduções isso aconteceu na França ele por exemplo ele achava que a sugestão dele que se usasse para traduzir o S que se usasse suar mas o que foi adotado foi o SAR e repressão repression foi sugestão dele e foi acatada ele poderia objetar muito bem dizer não isso aí isso é uma coisa insuficiente isso é redutor por favor arranje outro termo ou usem o termo original não traduzam porque é também uma possibilidade de você manter o termo original e para que o leitor preencha aquilo de sentidos e não usar um termo da sua língua que tenha todas essas conotações no caso de instinto ou de repressão etc seria uma opção mas não ele que acompanhava isso nunca nunca se manifestou contrariamente a isso então eu acho que por isso eu uso mas remeto digo em notas que é insuficiente que não é que deixa desejar mas que acho que pulsão também deixa desejar e não não vejo vantagem em trocar esse termo já muito usado por um neologismo que me parece feio de resto então eu digo isso olha é insuficiente então o que nós remeto deve procurar saber devemos procurar circunscrever o sentido original e ver em que ele em que o termo que usa em português deixa desejar e por isso que eu essa argumentação final lembrando desse sintetizando o cosério mostrando isso como todos esses problemas de tradução da terminologia vem dessa questão do não isomorfismo léxico não existe o tribe não é o único investimento para para besetson também é uma coisa parcial deixa desejar também besetson tem várias outras vários outros sentidos não pode ser usado por investimento na tradução do chamado projeto que seria literalmente esboço esboço de uma psicologia mas ficou muito usado o projeto o tradutor viu esse problema ele usou acho que carga para besetson que não poderia usar investimento naquele contexto não não o o o o a tradução feita do alemão do projeto que a imago lançou a tradução dele com muitas notas e tal então esse é um problema que está onipresente todos os termos então acho que o que podemos fazer é usar a tradução que é insatisfatória mas a mim me pareceu menos insatisfatória e ter presente chamar a atenção do leitor para esta insuficiência bom eu acho que dessa conversa constata-se que nem a tradução é impossível nem o tradutor é invisível não é fica claro que a tradução não é uma tarefa neutra tem a ver com as transferências mas também tem a ver com algo maior investimentos maiores que são de ordem poderia chamar política parece que um interlocutor importante seu ao longo desses anos todos foi a sociedade de psicanálise e isso talvez em algum lugar tenha uma marca disso mas eles e não é só eu acho que com o Luiz Hans também eles têm claramente um interesse nisso há um investimento nisso há um empenho nisso eles publicaram vem publicando inclusive as traduções suas e eu acho que pensando um pouco no que o Nelson disse vão haver inúmeras traduções agora que esse campo se abriu vão haver inúmeras traduções cada uma reflete leituras é inevitável dizer que cada um faça a sua é impossível porque ainda precisa encontrar quem publique mas isso está lançado essa questão está lançada e eu acho que já está publicado o instinto e vai relançar essa discussão assim como toda a questão que o Betelheim trouxe relançou toda uma discussão sobre alma psique ego tudo isso se relançou essa questão do biológico do psíquico vai provavelmente ter que ser vai se relançar como efeito dessa tradução vai haver quem concorde quem discorde elas geram efeitos elas são efeito e elas geram efeitos então acho que assim acho que com a coisa do domínio público se abre de fato um momento em que vão surgir talvez novas questões na conceituação nos debates sobre o texto freudiano não tem mais um texto freudiano essa ilusão acabou ela nunca existiu nunca existiu um texto freudiano e agora fica escancarado que ele não existe você disse que o seu texto eu tinha a versão antiga da sua tese há muitos anos e você disse que é praticamente o mesmo mas eu vi que tem algo que está muito diferente que são as citações do Freud você leu eu estava acompanhando as citações estão muito diferentes eu estou muito curiosa em algo que é o texto mesmo eu acho que o texto provavelmente está muito diferente isso eu tenho vontade de ler e ver que efeito ele produz em mim não só os conceitos mas os conceitos dentro do texto da forma como você verteu o texto porque isso provavelmente também cria um universo outro a gente já tem algumas experiências de traduções quem lê algumas línguas lê traduções em línguas diferentes são textos muito diferentes são Freudes muito diferentes não só pela denominação dos conceitos mas porque eles falam diferente e ao falar diferente eles produzem efeitos diferentes então eu fiquei muito curiosa porque a diferença era gritante entre o que eu li na minha versão e nessa nos trechinhos do Freud que você citou na todas todas que você citou o Freud está muito diferente então eu estou muito curiosa de ler o texto todo então era isso fazer uma tradução do Freud achei bem-vindo você vir justamente da poética um tradutor de Nietzsche um tradutor de Brecht quer dizer alguém que talvez pudesse nos aproximar nos reaproximar da multiplicidade de sentidos da escrita freudiana isso a gente escuta desde que começa a estudar psicanálise que trip é uma palavra que tem um monte de sentidos e então te pergunto vindo da poética vindo dessa condição de quem trabalha com a língua na polissemia que ela tem por que a escolha de reduzir um sentido uma palavra a um sentido tradutivo tribo extinto por que não justamente poli polinizar não é por que por que não nos dá a riqueza do alemão que a cada texto a cada frase poderia ter um significado diferente não é que é uma coisa que acontece nas traduções por exemplo no Haroldo de Campos ele vai recriando e nos dando uma condição de ver a polissemia de um dado conjunto ali então queria justamente ao contrário é te perguntar sobre isso quer dizer por que é que você se restringiu porque eu acho que você perdeu aí uma grande chance de nos dar algo de verdade diferente da tradução inglesa por exemplo mas enfim um pouco passeia por tudo que já foi dito mas eu acho que escolher traduzir por instinto é antes de mais nada uma posição política nesse momento no movimento psicanalítico eu acho que introduz algo disruptor no como a gente vem lendo o Freud porque diferenciar a pulsão de instinto falar do aprecú é algo tão organizador que a gente acaba agindo por escolhas que a gente não nomeia mais é meio que automático então só o fato dessa escolha introduz uma desordem que é interessante uma desordem que tem a ver com o fato de você ser germanista e isso muitas vezes foi contraposto a quem tem uma postura clínica ou a quem está preocupado com a clínica e eu não acho eu acho que é bem-vindo um germanista que traduziu Nietzsche que traduziu Brecht se debruçar sobre Freud e que nós clínicos temos muito a aprender com alguém que pensa o poético e com isso bagunça gente eu acho que a bagunça que vem de uma leitura poética tem que ser tomada em consideração e o Freud é tudo isso e ser psicanalista é tudo isso eu acho que na psicanálise se existe algum rigor ele tem que ser renomeado porque talvez não seja da ordem da lógica aristotélica enfim agora eu tenho algumas questões sobre a concepção de tradução claro que assim como a Eliane eu pensei muito no como o Haroldo pensava a tradução do Freud na crítica que ele faz ao Laplanche em algumas soluções que ele encontrou pensei se não seria rico ter inventado um nome para que desse conta de instinto e pulsão não sei mas aí são escolhas e tudo bem o que me chamou a atenção foi a certeza que você tem e que vem dos teóricos da tradução que você citou de que o que move na tradução é a busca da designação eu fiquei pensando qual é a designação que o termo instinto vem dar conta e que o trip também daria e fiquei me indagando muito se numa tradução a gente também não produz sentidos e pensei muito na concepção do Walter Benjamin da língua adâmica como na tradução a gente desvela algo da essência do que está dito no texto e chega a uma língua essencial enfim são coisas que eu pensei a partir da tua fala uma vez eu tive um ataque de riso no carro ouvindo um programa do Perluigi Piazzi o Perluigi falava sobre um software o primeiro software que foi inventado para traduzir e que foi encomendado pela NASA para saber o que os russos diziam e fizeram lá toda a programação não sei o que daí chamaram alguém para testar se funcionava e ninguém tinha coragem de entrar lá chamaram o faxineiro que era um cara evangélico e disse fala alguma coisa e ele naturalmente se saiu com uma citação bíblica the flesh is weak but the spirit is strong a carne é fraca mas o espírito é forte traduziu-se para o russo veio e quiseram saber se estava bem traduzido então retraduziram para o inglês aquilo que estava nas palavras russas resultado o bife é uma droga mas a vodka é excelente a vodka spirit eu acho que esse apólogo e a sensação de as gargalhadas que me acometeram ao escutar isso me nortear um pouco ao comentar o trabalho do Paulo no artigo que eu publiquei agora e do Luiz também que me parecem ser duas traduções exemplares e eu acho que é muito importante o que se fala sobre o poético sobre as ressonâncias que o texto desperta no seu leitor mas eu penso que às vezes a gente pede demais do tradutor o que o Paulo César fez o que o Luiz está fazendo mesmo você falou num senhor na minha cabeça é um rapaz não sei porquê não tenho a menor ideia de quem seja também não sei mas você vê como a gente começa a viajar talvez porque eu quisesse sei lá Renato enfim queria ter menos idade mas seja como for é um rapaz então na minha cabeça era um rapaz um jovem são edições diversas são edições diversas e eu acho ótimo que existam nada vai substituir o texto original isso é uma coisa que nós temos do qual aqueles que não querem ou não gostam ou tem preguiça ou não acham que é para essa encadernação aprender alemão vão ter que se conformar ponto parágrafo não tem discussão não existe poética capaz essa é a minha impressão de restituir pelos argumentos que o Paulo César dá e pelos argumentos que o Luiz dá nas suas observações introdutórias que justificam escolhas diversas das suas com igual rigor igual clareza e a meu ver igual conhecimento do que estão fazendo não existe nada que substitua o recurso ao original você quer ler se deliciar com o Mayakovsky tem que aprender russo ou ler a tradução que foi feita e se conformar com as perdas e eventuais ganhos você quer ler Borges não dá para não saber espanhol se você é finlandês nem como então eu acho que a gente deve avaliar a tradução e a minha avaliação pelo que eu li tanto do teu livro que eu tive o prazer de reler eu tive na banca dessa tese muitos anos atrás e aí reli para poder fazer o texto que eu precisei fazer me parece uma coisa um uso de algo do qual eu sinto um pouco de falta às vezes nos comentários que eu escuto que é um negócio chamado bom senso foram feitas escolhas porque isto é um instrumento de trabalho não é a realização de todos os desejos fantasias e etc é um instrumento de trabalho e na qualidade de instrumento de trabalho tem que ser na minha maneira de ver na minha opinião exato e elegante exato para que não apareçam as cretinices que infestam o texto da standard a qual o Paulo e a Marilene foram os primeiros a chamar a atenção eu nunca tinha usado a standard eu aprendi psicanálise nos livros da Regina Schneiderman na standard em inglês e depois quando eu acabei de fazer a tese meu pai me deu de presente o Balesteiros que eu li de cabo a rabo várias vezes está todo anotado não me consta que eu não tenha entendido o essencial da psicanálise porque li a tradução do Balesteiros que tem uma série de problemas e porque li a tradução do standard que tem outra série de problemas e que se ne frega quem se importa com isso o texto é para ser pensado ele não pode substituir o professor ele não pode substituir o leitor e ele é um instrumento de trabalho nessa qualidade na minha opinião um texto como esse que se pergunta quem é o público a minha impressão é que você diz no início o público é o público leitor da língua portuguesa de maneira geral de Cabo Verde sei lá Goa passando não sei por que a minha impressão é que a tua tradução se destina primariamente ou será primariamente utilizada pelos profissionais minha impressão talvez me equivoque por que? porque ela é uma tradução das obras completas então o sujeito que for comprar essa coleção provavelmente a minha impressão é que comprará todos os volumes e utilizará isso para estudar e ao fazer isso ele vai se defrontar com as tuas escolhas e se for uma pessoa que tiver alguma curiosidade irá confrontar outras traduções ele vai ler o mesmo texto na tradução do Luiz eventualmente vai ler o mesmo texto na tradução espanhola se ele tiver acesso a ela ou na francesa ou na italiana isso se o texto lhe despertar perguntas e problemas mas não é tarefa do tradutor despertar problemas a tarefa do tradutor é eu concordo inteiramente com o que você disse nesse ponto é permitir que o leitor da língua de chegada tenha acesso ao que foi dito na língua de partida com as perdas inevitáveis não dá para substituir dessa maneira idealizada não se deve pedir na minha opinião uma tradução mais do que ela pode dar nenhuma até porque as traduções envelhecem quando o Strater foi publicado era um monumento você diz depois você reconhece no teu livro que está um pouco exagerado que teve uma influência tão grande quanto a Vulgata de São Jerônimo que foi a tradução da bíblia do grego para o latim ou seja moldou a mente da Europa por dois mil anos talvez seja um pouco exagerada essa comparação mas botou deixou lá não tirou então quer dizer ela teve esse papel de referência que nós sabemos que teve a partir de um certo momento ela se tornou criticável por quê? porque a psicanálise evoluiu porque as ideias sobre tradução evoluíram porque a sociedade evoluiu e nesse sentido aí é um ponto no qual eu não concordo inteiramente com você queria ouvir a tua opinião Freud não é mais a psicanálise não é mais Freud se Freud tivesse sido o primeiro o único e o último psicanalista como Russerl por exemplo que viveu na sua época escreveu tanto quanto Freud foi tão influente ou mais na época na filosofia e não há o movimento fenomenológico russerliano se digladiando sobre o sentido exato da palavra intuição nos tal escrito o que ele quis dizer não existe isso ele escreveu está escrito as pessoas estudaram e com isto usaram fizeram o que o Fábio Herrmann chamava de ser feito com charutos de Freud no folhetim e chamava de horcos que era uma palavra grega que significa a escada pela qual você sobe e depois joga fora e dizer que a gente devia usar Freud como Freud usava os seus charutos para fumar deixar a fumaça se evolar e pensar com aquilo na escada do Wittgenstein você sobe e depois deixa ela de lado é um instrumento ora nesse sentido quando você opta por instinto por repressão etc você está fazendo as suas escolhas baseadas em critérios que você explicita e justifica e que alguns acharão convincentes e outros não e eu me arrisco a dizer que isso será feito por costume preconceito pouca vontade de mudar ou vontade de mudar fatores que francamente na minha opinião terão muito pouco a ver com rigorosas elucubrações linguísticas porque instinto tem esse sentido e pulsão tem aquele na verdade eu mesmo no início me opus a usar a palavra recalque você cita uma nota no teu livro na qual eu explico porque eu falo repressão porque na época que eu estava estudando me dei conta 40 anos depois eu lia repression em inglês repression em espanhol porque katsu tinha que dizer recalque em português se naquela época ainda se usava o termo recalcado a pessoa recalcado um complexado um sujeito infeliz tinha um sentido pejorativo repressão tinha um sentido heróico eu vivia no tempo da ditadura repressão era um negócio contra o qual você lutava que tinha um sentido militante então claro que eu queria ser contra a repressão lógico não ser da repressão o termo repressão evocava conotações emocionais muito mais fortes e me dei conta pré-cu não sei como é que você vai traduzir isso mas enfim muitos anos depois e até mesmo lendo o teu trabalho que eu tinha escolhido repressão e criticado o uso de recalque por razões absolutamente afetivas emocionais de costume de hábito meus professores falavam repressão Regina e outros usavam repressão e aqui no SEDES a espanholada toda falava repressão porque eu ia dizer recalque não tinha nenhuma razão certo era os argentinos falavam falavam como é que é enquadre o enquadre psicanalítico o enquadre psicanalítico doia e dói ainda nos meus ouvidos mas era o termo que era usado então tinha uma razão que talvez hoje não tenha mais o mesmo peso recalcado no sentido que se usava que eu acabei de dizer não é mais um termo da linguagem cotidiana ninguém mais fala que fulano é um recalcado perdeu esse sentido então se tornou vastamente indiferente na minha opinião usar recalque ou repressão desde que se saiba do que se está falando mecanismo de defesa destinado a etc, etc, etc a mesma coisa me parece vai valer acho para pulsão e instinto aqueles que gostam de instinto usarão instinto aqueles que preferem pulsão usarão pulsão os que forem dar mais peso a tradução do Luiz vão acabar optando se é que já não fizeram por pulsão porque hoje em dia além de que ele tem uma tese sobre a noção de pulsão no pensamento do Freud quer dizer aí tem argumentos técnicos científicos teóricos e clínicos equivalentes aos teus palavras de Freud ele dedica a questão da pulsão pulsão no pensamento de Freud está publicado uma tese que eu tive o privilégio de orientar na PUC a discordância é a de que o instinto é que é um neologismo agora é um neologismo o instinto o uso ao qual você dá uma importância muito grande consagrou por N razões das quais o Freud não tinha mais remota ideia e pouco se importava consagrou o termo pulsão numa vasta parcela dos profissionais de psicanálise em reação contra a biologização em reação contra o predomínio do kleinismo em reação contra um montão de coisas que nada tem a ver com o texto de Freud mas tem a ver com a história da psicanálise dos psicanalistas da qual faz parte o texto de Freud então pulsão se tornou predominante pelo menos até onde eu sei os livros as teses que eu oriento livros que eu leio artigos da percurso ninguém mais fala em instinto é o que a gente lê psicanálise para caramba pulsão se tornou dominante de tal forma que por mais que você tenha razão linguisticamente nos seus argumentos eu não sou competente para discuti-los eu aceito o que você está dizendo do ponto de vista do uso e da comunidade instinto é que soa como alguma coisa ambígua e é claro que vai despertar reações ambivalentes vai haver aqueles como a Miriam que acham que isso é positivo porque sacode ou qualquer vocabulário abala traz de novo a estranheza do texto etc há essa opinião e aqueles que acham simplesmente chato e desnecessário ter que se defrontar com uma palavra que não gostam e que está carregada também de conotações variadas e esses farão as suas escolhas você não é responsável por elas você é responsável pela clareza exatidão elegância da qual se deve tirar completamente o chapéu do teu trabalho se lê Freud fluente enfim enfim tem começo jeito predicado e verbo tem vírgula tem ritmo as frases está certo e é isso aí então eu quero cumprimentar você pelo teu magnífico trabalho e botar um pouco talvez de água na fervura porque a gente vai usar o trabalho dele para as nossas finalidades que não são possivelmente nas mesmas nem do Freud nem dele para concluir mais uma historinha o hino nacional brasileiro ia mudar na república porque era o hino do império o hino do Ipiranga era o hino do império então os milicos baniram Dom Pedro baniram o hino e fizeram um concurso e ganhou o Leopoldo Miguez com o já poder o Olá Liberdade não sei o que o hino que virou da república na hora que tocaram tocaram o marechal Deodoro da Fonseca que havia proclamado a república portanto destronado o imperador disse vocês querem saber de uma coisa prefiro o velho e ficou o hino do virão do Ipiranga e o outro já que tinha ganhado o prêmio virou o hino da república eu pessoalmente em termos de pulsão recalque angústia eu fico com o Deodoro eu pessoalmente prefiro o velho continuarei falando pulsão pulsional e por aí vai porém respeitando as opções diversas eu vou ser brevíssima eu queria cumprimentar por essa noite maravilhosa eu queria só ter assistido essa conversa o ano passado antes de eu ter sido tão convidada para ser a revisora técnica do livrinho o primeiro volume da LPM o futuro de uma ilusão como psicanalista porque justamente eu travei uma rica política batalha com o Renato Zweig em torno do termo pulsão instinto então onde eu realmente argumentei por pulsão e ele por instinto até que e hoje em dia eu vejo pena que eu não tinha lido o seu livro porque a maioria dos argumentos que ele usou foi do seu livro agora eu reconheço mas ele não disse que era um do livro? não porque era uma coisa por e-mail aquelas coisas assim que eu acho que ele estava um pouco assustado de ter uma revisora técnica que batalhasse por alguma coisa enfim não sei o que foi mas o que eu queria dizer duas coisas brevemente a primeira é que saiu uma coisa que eu gostei muito nós finalmente nos pacificamos através da editora que nunca leu Freud mas que foi uma excelente editora com a palavra Impulso que você mesmo disse que era uma das três que poderia e ele deu um argumento que eu achei muito interessante embora não concordasse justamente que respeitava a questão homem-animal quer dizer que o homem é um animal e que tinha então um matiz etológico eu falei hum, interessante você está introduzindo alguma coisa diferente na tradução e no final a editora optou em traduzir por Impulso ela perguntou se no meu prefácio eu abria a mão do Pulsional eu disse que não então numa das palavras está Impulsional na outra Ato Falho passou e o que me fez batalhar ferozmente por Pulsão com todos os argumentos que eu tinha Laudas e Laudas foi a única discordância eu acho que não é à toa e acho que não é à toa que nós estamos em torno dessa questão Pulsão-Instinto porque acho que não se trata só de história da psicanálise como o Tiago Matheus sempre fala do embrincamento entre psicanálise história e política a questão política é mais ampla enquanto campo de saberes hoje em dia quer dizer eu tinha assistido um evento psicanálise e neurociências onde a pessoa que advogou pela neurociência queria mostrar que Freud tinha toda a razão através de todos os experimentos de ratos que ele tinha testado então ele provou a interpretação dos sonhos através dos experimentos de rato então nós estamos num momento numa batalha de campos de saberes onde a transdisciplinaridade ela é muito bem-vinda Freud era transdisciplinar Freud fala do substrato químico e fisiológico do sofrimento humano mas é muito complicado quando digamos a psicanálise vai perdendo o terreno aparentemente por saberes que dizem que não a contradizem e no entanto na minha opinião desvirtuam e é o texto do Freud radicalmente acho que Freud provavelmente acharia até interessante os experimentos com ratinho mas um lado dele com certeza ficaria horrorizado rapidamente meu nome é Vera Zimmermann prazer eu queria dar um depoimento rápido de dois lugares um descendente de alemães e outro de psicanalista como descendente de alemães no interior do Rio Grande do Sul a palavra trip pra mim super conhecida que era o momento da poda das árvores então meus pais Wehrmacht nem trip e saiam desesperados porque não podia passar da época e eu olhava como criança fascinada porque assim aquela planta como que eles cortam que horror porque cortar essa planta eu não entendia e depois de alguns dias eu ficava fascinada olhando aquela coisa maravilhosa isso é trip e aquilo nascendo broto de todos os lados então era uma marca trip era alguma coisa de uma ação humana sobre uma coisa biológica e que dava uma terceira coisa maravilhosa aí quando eu fui ler Freud já na psicologia e quando eu encontrei o conceito de vivência de satisfação e todo o desenvolvimento a questão da função materna que no corpo torna aquele corpo biológico um ser subjetivado eu li na balesteiros vou deixar bem claro a palavra trip vinha sintetizando aquela cena daquela árvore brotando maravilhosa aquele ser humano que brotava maravilhosamente bem então só queria te dar esse depoimento que para mim nunca foi instinto para mim aquele corpo aquela árvore que definharia se a ação humana não fosse feita para mim sempre foi também esse sentido freudiano quer dizer esse corpo biológico que não é subjetivado não é erotizado por essa função materna ele definha ele morre ele fica um corpo biológico então só esse depoimento dessa dupla inserção e eu sigo convicta nessa cena maravilhosa do broto da ação humana fazendo uma trip se não tem essa ação humana nesse corpo biológico nada acontece e a trip é essa coisa que a gente não pode traduzir é essa árvore brotando só isso obrigado e hoje eu meto o meu trabalho de pegar amor roto com o teu texto e ver linha por linha como estava a tradução e para quem vem do espanhol poder ler em português e um português que é absolutamente compreensível é maravilhoso então nisso estou grata em relação a discussão científica do termo eu acho que há um trabalho que a própria obra faz ou seja a obra não é uma obra morta que é o que o Renato dizia a partir da própria leitura os conceitos dentro da obra vão se modificando inclusive pela leitura intertextos dentro da própria obra mas tem só quero plantear uma questão não desenvolverla tem uma coisa que me preocupa que é a tradução na escuta clínica ou seja o que acontece com um sonho o que acontece com um lapsus o que acontece com uma piada com um chiste quando a gente faz a tradução em outra língua porque o que importa não é o sentido o significado senão muitas vezes o que importa é o som que permite que se faça uma associação com outra palavra que é essa que nos vai levar ao discurso inconsciente então esta é uma questão que a gente não tocou hoje mas que acho super importante eu tive a possibilidade como muitos de nós de presenciar uma discussão entre Haroldo de Campos e Laplange que intermediamos Miriam Renato e eu e estavam aqui várias colegas silbando e tal e a questão era a tradução poética e a tradução psicanalítica então como uma palavra não importa que seja bem traduzida em relação à fidelidade o que importa é que permita o deslocamento significante que leve àquela associação que o paciente está querendo nos manifestar isso não sei como está feito na tua obra vamos ler como se trabalha o homem dos lobos como se trabalha o homem dos latos e tal vamos ver como aparece a tradução de certas palavras que podem ter um sentido muito específico na língua original mas que precisam ser traduzidas de outra forma para que façam sentido na língua nacional é, foi muita coisa foi muito bom que eu consegui anotar aqui a coisa da SBP da sociedade brasileira na verdade essa interlocução assim o Menezes que é o principal coisa ele achava absurdo usar instinto lembro que uma vez o P.F. Edidá esteve aqui ele disse esse rapaz se apontou para mim esse rapaz acha que pulsão não existe não sei o que então essa influência suposta influência da sociedade em minhas traduções as traduções aconteceram apenas durante o período de foi 92 93 95 96 foram 14 textos ao todo às vezes 3 num só número 2000 tudo isso é então foi passou rápido desculpe quando eu estava falando da coisa do do LPM o Renato Tzvick ele é bacharel em filosofia eu não o conheço pessoalmente eu notei que ele usa impulso o tribe não há um monte de sentidos de tribe são três sentidos principais instinto impulso e ímpeto há momentos em que eu coloco uma nota dizendo é aqui por exemplo aqui a versão por instinto não é claramente insatisfatória talvez ficasse melhor impulso eu coloco uma nota assim em alguns momentos a coisa que a Cláudia falou é verdade há algumas diferenças não sei se são tantas eles fizeram o seguinte na preparação do texto atualizaram conforme a versão agora das obras para não ficar mas não são nada em coisas não me pareceu nada em coisas essenciais nada dos termos o estilo algumas coisas mas é eu agradeço a Miriam o elogio da bagunça não que seja propriamente bagunçado mas é que permite relativizar isso a questão que a Noemi falou da coisa fecundante de questionar de usar e os todo o bom senso que foi característico do Mezan tudo que ele falou é muito sensato e isso é verdade eu termino eu termino a tese aliás aquilo que você falou eu termino a última a última coisa é uma citação de um linguista russo ou filósofo que diz assim foi um discípulo foi um um professor de Jacobson que disse não nos atormentemos com a terminologia se você tem um fraco por neologismos empregue-os você pode até chamar a isto apontando para uma coisa Ivanovich seria José da Silva em português desde que todos saibamos o que você quer dizer foi um exemplo que você deu de repressão recalque basta que estejamos de acordo que significam a mesma coisa não nos atormentemos tanto com a terminologia e a outra é de Wittgenstein que disse diga o que quiser desde que isso não impeça de ver como se dão as coisas sobre a coisa da 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 coisa dos ratinhos e tal não são de fato não são antagônicos como se pensa a psicanálise a psicanálise de hoje realmente não é mas não é apenas Freud há muito tempo não é apenas Freud no entanto muito da crítica que os neurocientistas fazem é de Freud da década de 10 20 não é não é o fato e eu li recentemente um livro lançado há pouco de um grande neurocientista que recebeu o prêmio Nobel ou Nobel Eric Kandel em busca da memória nativo de Viena e inteiramente simpático a psicanálise e coisa esse livro é muito interessante há um capítulo sobre sobre a psicanálise já no início ele disse começou a estudar o cérebro buscando o ego e de super ego e então esse livro é altamente recomendável para quem se interessa por quem se preocupa com a suposta ameaça da neurociência não elas se fecundarão se estão já se fecundando mutuamente em ressonância de sério ou é tomografia enfim descobriu-se que quando uma pessoa um paciente tem uma lembrança uma memória de algo realmente acontecido uma região do cérebro é ativada mas quando aquilo é uma suposta uma coisa que ele de fato não viveu é outra região é ativada então isso e a psicoterapia nunca será nunca será substituída por remédios por sabe-se que isso eu vi num um ensaio muito interessante que eu vim lendo pra cá no avião de salvador pra cá chamado The Scientific Legacy of Sigmund Freud o legado científico de Sigmund Freud que é uma avaliação atual por um psiquiatra coisa americana chama-se Drew D-R-E-W Westen W-E-S-T-E-N e esse ensaio encontra-se disponível na internet qualquer um pode baixar é muito interessante ele mostrando como as coisas essenciais várias das coisas algumas não algumas ele disse não isso não não se sustenta absolutamente como experimentos experiências com com seres humanos com animais etc segundo os princípios segundo os as premissas exigências mais rigorosas da empiria como demonstraram provaram premissas essenciais da psicanálise sobre o inconsciente antes só se admitia negava-se inteiramente o inconsciente depois passou a se admitir o inconsciente cognitivo agora já está se vendo que o inconsciente afetivo estão de modo que ele acha até que a ciência cognitiva que terá que mudar de nome quando passando a estudar os processos afetivos inconscientes o interessante do o que você falou me lembrou o que o Renato falou da estándard e da experiência do russo da tradução para o russo lembrou uma coisa que eu ouvi ontem de um rapaz que estava na plateia lá depois foi um evento no sesc pinheiros com o zé miguel vizni que teve a participação de caetano veloz que cantou umas canções psicanalíticas dele uma de vicente celestino coração materno cantou o pecado original que é sobre a sexualidade humana que ele fez para o filme a dama da lotação e cantou também mãe uma canção belíssima que ele nunca tinha cantado e é tão psicanalítico aquilo foi muito bonito no final um espectador veio falar comigo e meio brincalhão era um sujeito inteligente brincalhão disse assim você eu comecei a ler a sua tradução eu estou me sentindo enganado porque eu peguei eu peguei um trecho do termo do uma passagem do alemão e eu estava acostumado com a edição da standard e a sua achei tudo muito diferente aí eu peguei o texto original e joguei no tradutor do google e ficou bem mais parecido com a standard boa noite obrigada você Paulo César obrigada Nônia acho que estamos todos bem mobilizados hoje bons sonhos para todos boa noite até uma próxima vez obrigado a todos Obrigado.